Fera, rapaziada do canal Prorrogação, aqui sou eu mesmo, Lucas, trazendo mais um vídeo no canal pra vocês. E dessa vez eu tô aqui, certo, numa quadra do seu site pra fazer uma gravação com o Fera, o jogador bravo do Corinthians. E eu vou chamar ele aqui pra ele se apresentar pra vocês. Creio que muita gente já conhece ele. Vem pra cá, Murilo. Vem, pai. Prefiro, irmão. Se apresenta, beleza? Meu nome é Murilo, cumprimento de 8 anos, sou atleta sub-20 do Corinthians. Estamos aí, vamos lá. E antes de começar o desafio, eu vou fazer uma entrevista pro Murilo. Primeiramente, Murilo, eu gostaria de saber como foi sua trajetória pra chegar até onde você tá hoje. Então, desde pequeno, desde pequeno, eu sempre sonhei esse jogo de futebol. Graças a Deus por poder realizar esse jogo, jogar no Corinthians, que é um time que eu sempre sonhei jogar. Meu time do coração, né? E desde meus 6 anos, onde meu pai me levou na primeira vez, na escolinha chamada M10, eu joguei até meus 16 anos, joguei futsal. Aí, continuando essa trajetória, aos meus 10 anos, eu comecei a jogar campo na Fustanets. Inclusive, eu fui com shorts deles aqui. Vou levar pra minha vida toda. Um aprendizado que eu tive muito com o Thiago, que é minha aprendizada até hoje. E hoje, graças a Deus, como um clube gigante, né, como Corinthians. E Murilo, como que foi a primeira sensação do primeiro treino no Corinthians? Quando você chegou, que você foi apresentado como novo jogador do Corinthians, você chegou pro Sub-17, certo? Sim. Como que foi essa sensação de chegar no Sub-17 pro Corinthians? Já ganhou um salário melhor? Já tá bem apresentado? Como que foi? Então, eu fiquei sabendo, inclusive faz dois anos que eu tô no Corinthians, dia 6 de março, eu fiquei sabendo que ia ser apresentado no dia seguinte no Corinthians, 6 de março de 2019. Aí, no dia seguinte eu me apresentei, tudo novo pra mim, né, estrutura maior e tudo mais. Cheguei lá, tranquilei, peguei minha roupa pra se trocar, inclusive eu conheci um jogador, na verdade eu conheci a maioria, porque já me enfrentei muito com a maioria dos jogadores lá do Corinthians, mas conheci o Araújo, que jogou há 10 anos comigo, e isso me ajudou muito em relação aos treinos e tudo mais, ele me ajudava muito, e Deus a Deus eu pude mostrar meu futebol e tô lá pra eles. E Murilo, eu fiquei sabendo que você já tem novo com o time de cima, o time profissional, qual foi o seu treino pro time profissional, o primeiro treino? Primeiro treino, acho que foi logo quando eu entrei, se eu não me engano, e mano, você tá louco, só de estar naquela estrutura, no ambiente, você vê que é tudo diferente, você tá louco, é uma coisa, mano, inexplicável, não tem palavras pra explicar, mas foi um treino bom, graças a Deus que eu pude mostrar meu treino, e também o jogador está muito praticado. É isso, rapaziada, chega de enrolação, vamos partir pro desafio. Eu vou deixar o Instagram dele aqui, que era todo mundo seguindo ele, certo? Todo mundo dá uma moral lá, chama ele, pede foto, vídeo, pode pedir pra ele, pede o vídeo que ele vai mandar pra vocês, certo? E também, pra não deixar de fora, eu trouxe o goleiro aqui, ó, o mais novo integrante do canal Prolocação aqui, ó, o meu goleiro, já sigam ele no Instagram, o Matheus aqui, é isso, certo? Se apresentei pra rapaziada, Matheus. Se apresentei, hein, pô! Ok, meu nome é Matheus Fri, sou o goleiro a um tempo que vem já, e vim fazer parte do canal Prolocação aí, agora. É isso, família, agora. Rapaziada, o vídeo hoje vai ser o seguinte, serão dois desafios com a Férias aqui do Corinthians, certo? Primeiro desafio, é um desafio simples, a bola vai vir enrolada do instanteio, e atrás da linha do shootout vai ter que vir a finalização, certo? Três chutinhos pra cada, pra começar? Três chutinhos? Três chutinhos? Então vai ser três chutes pra cada, são duas rodadas, esse, e depois o segundo desafio, depois eu falo pra vocês como que vai ser, já é? Vai ser três chutes. Rapaziada, eu esqueci de deixar a pontuação pra vocês, certo? A pontuação vai ser o seguinte, fez o gol direto, vale dez pontos, certo? Bola na trave é um ponto, e bola na travessão é dois, vai que trave e travessão desempate. Agora se tem soma de trave e gol, travessão e gol, aí... Juntas as pontuações. Sabe que o senhor não valeu, o senhor não valeu, o senhor não valeu, o senhor não valeu. Rapaziada, ele vai tomar uma massa. Foi! Desse jeito, desse jeito tem pra mim. Desse jeito. Aí, sua primeira rodada, quero ver. Agora, o que é isso? Agora eu tô lendo, eu tô deixando aí, não! não existe isso eu trago o cara para o meu canal e o cara faz isso comigo e a bola rasteirinha e eu falei eu não dou duas oportunidades já era aqui ó o 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 Vai, vai, vai. Mai, um beijo. Te derro. Eu tenho três pra fazer um. Vai, vai sair, gente. Vai. Ok, traga o coração. Fissão. 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 Fissão, fissão. Fissão. Cuidado, hein? Se sai com esse gol, vai quebrar, hein? Fissão. Fissão tá em você. Eu digo nada. Bora. Fissão. Fissão. Minha rodadinha foi minha. Primeira rodada. Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma oportunidade. Eu começo. Vai. Vai. Gostinho. Tá louco? Vai. Vai. Boa, meu moleiro. Boa, meu moleiro. Isso aí existe. Isso aí é meu chute. Vai. Fica pra ele. Boa, meu moleiro. Boa. 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 Subiu! Subiu! Aba! 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 5 minutos! Aba! 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 A pressão está toda em cima dele! Esquece! Vem aqui! Fala! Tem 3 xux! Tem cada erro de mim! Primeiro desafio! Se eu fazia um gol já era! Foda com o seu foda! Foda com o pai! Foda com o pai! Vamos! Não! Vamos! Vamos! Você tem que acertar no mínimo permissão! Vai passar! Vai serdi o permissão em gol! avisei, eu não dou duas chances não dou duas oportunidades primeiro desafio, mas é que vai certo agora a gente vai pro segundo desafio que agora é um pouquinho mais complicado exige mais qualidade técnica e aí o cara que joga no Corinthians tem se sobressai nesses lances bom, vai ser o seguinte, é o desafio dos dois toques o Freire vai jogar a bola lá do gol, é como se fosse uma reposição a gente tem um domínio, um kick pra finalização antes da linha do shootout, certo? bora tá nem mais enxergando a bola eu tô porque é 15, ninguém mandou óbvia só pô logo óbvia óbvia Eu não vou agarrar de menino, esquece! Primeiro que comece! Ah não, Patrícia! Caralho, meu mulher é filho! Acabou, pai, acabou! Caralho! Só vou tirar! Ah não! Tira a chuteira e vai embora! Acerta o gol que ia passar! E aí? Rapaziada, empatou! Eu ganhei o primeiro desafio, o Murilo ganhou o segundo. Agora a gente vai pro último desafio de erradeiro pra ver quem ganhou o desafio, certo? Vai ser shortout, vai ser alternado. Então quem fizer ganha, começa pelo Murilo, eu tenho que fazer. Trabalho! Tá na minha mão, pra mim decidir, um pra um com o goleiro... Já deu, já deu cinco! Deu cinco! Deu cinco! Rapaziada, ó, a gente não vai um pra um, a gente vai... Não, ó, vem aqui! Família, ó... Porque ele perdeu, a gente, ele perdeu, não quer aceitar, ele falou que faltou cinco segundos, mas vai estar na tela aparecendo o tempo. Vai ser o seguinte, vai ser três pra cá, tá um a zero pra mim, o Murilo tirou. Bora, Murilo! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três, quatro... Acabou! Mas... Eu vou o último, eu vou o último, só pra humilhar ele. Nós vimos? Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Família... Aconteceu uma tragédia aqui... Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Vitória... Do pai... E agora vem o desafio... No Murilo, certo? Excelente, né? O que você acha que não pode fazer no goleiro? Família... Vai ter volta. O desafio é uma boladinha no Murilo. O Freire, que é goleiro, que sofreu pra caramba, também vai chutar. Então, é duas boladas. Pode ser que seja ao mesmo tempo e é isso. Caraca... Não, ao mesmo tempo não. De volta, cara! De volta! De volta daqui! Não! Não acertou nenhuma! Vai, vai! É o goleiro! É agora! É isso, rapaziada! Fim de mais um vídeo. Chega aí, Murilo. Chega aí, Matheus. Família... Já se inscreve. Curte, compartilha o vídeo, certo? Dá uma moral pro cara aqui, ó. Valeu, pai, pelo convite. Tamo junto aí. Fez parte do vídeo. Mateuzinho também. Segue os caras lá no Instagram. Vou estar deixando o Instagram dele aqui embaixo, do Matheus também aqui embaixo. Certo? Segue nós e vamos ajudar a gente a crescer. Valeu? Valeu, rapaziada! Tamo junto!